olha aí pessoal para quem não conhece aqui é um filhote de tetel andando aqui na beira de um açudo encontrei ele aqui correndo mas os pais deram um alerta e ele deitou agora está querendo se levantar muito lindo deixei ele aí para que ele possa sair e se encontrar com os pais novamente só parei para fazer esse registro aqui para vocês verem